Eu sei que a vontade do homem, a vontade do homem, muitas vezes é sim, quer nome, muitas vezes a vontade do homem é fazer coisas grandes, mas muitas vezes Deus quer para o homem fazer coisas pequenas, mas essas coisas pequenas elas tem grande de barro, eu falo, Deus, se eu der começo na minha vida, Deus, eu não sei quando, nem sei aonde que você vai mandar, não sei para onde, mas tem uma coisa de quando eu falo, se for pregar para um eu vou, se for pregar para mil eu vou, mas Pai, que a tua presença, que a tua vontade seja feita no meu Deus. O que adianta ouvir e falar de mim, o que adianta ter, o que adianta ter altos e altas palavras bonitas, belas, mas elas iam entrar no ouvido e saem no outro, o que eu quero falar aqui nesta noite é simples, é o amor de Deus, é o amor de Deus, nós somos cristões, certo? Todos já conhecemos o amor de Deus, certo? Mas o que eu quero nesta noite, é que nós possamos sair daqui nesta noite, pedindo Deus para plantar mais amor, e nós vamos plantar mais amor em nossos filhos, nós vamos lembrar das 99 ouvidas, nós vamos lembrar que ficou uma lá atrás, e a gente está olhando para ela e está falando, não, não tem jeito, não tem jeito, Mas é por ela que a gente tem que ir, porque as 99 elas estão aqui, mas uma está lá perdida, está pedindo socorro, e o que nós estamos fazendo? Está apenas aqui dentro da igreja, a Deus está lá fora, o que é o mandamento de Deus? Amar todos, é amar todos com esse medo, se você se ama, se você olha para você, Você está beleza aqui dentro? Onde você vai ficar beleza aqui dentro? O curso voando a Deus, o seu amigo está lá fora, um dia que eu fiquei sabendo, eu estava olhando já para quatro amigos meus, um dia que eu fiquei sabendo que um já não estava na igreja, já me deu uma bala no meu coração, mas um dia que eu fiquei sabendo mais um, eu falei, Deus, seis, Deus, seis não, Deus, o que é que está acontecendo? Seis? Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, o meu coração, eu não posso ficar de braço cruzado, eu não posso ficar de braço cruzado, Eu comecei chorar, comecei chorar e falei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí até que eu estava no meu serviço, eu estava de noite, aí eu fui falida com Deus, falei, Deus, Senhor, o favor das minhas promessas, Até quando, Pai, até quando eu estou aqui, eu não vou até hoje, mas só uma oportunidade que eu tive Porque a gente tem uma ameaça, a gente quer que aquilo que Deus prometeu se realizar Eu não estou não vendo, se Deus prometeu quando eu tinha sete anos Eu passei muito tempo da minha vida falando, Deus, quando eu vou ter minha oportunidade Muitas vezes eu vi pessoas subindo, muitas vezes eu vi pessoas aqui em cima Eu falava, Deus, quando vai chegar a minha vez? Muitas vezes eu vi a pessoa aqui em cima hoje Amanhã a pessoa já estava lá no mundo desviada e eu falava, Deus, eu estou querendo tanto aquela oportunidade Eu não estou querendo tanto aquela oportunidade, mas é que ele está desperdiçando, Pai Dá até quando, mas sabe o que Deus falou comigo um dia através de uma pregação? Que muitas vezes a gente está guardando nós Muitas vezes você está indo no banco e está achando que só está no banco Mas Deus está te ensinando algo Ele te ensina aqui, Ele te ensina em casa, Ele te ensina Porque quando você tem que chegar no ponto certo, na hora certa, Ele vai te honrar O amor de nosso Deus é aqui, o amor de nosso Deus é aqui, Ele transforma o homem, Ele transforma o homem Eu falava comigo mesmo, eu falei, eu vou para a igreja Depois de um tempo no mundo, eu falei, eu vou para a igreja, vou para a igreja, vou para os 30 anos Aí que eu estou com a igreja, vou chegar aos 30 anos, eu vou lá e falo, Deus, agora eu estou pronto Para que essas promessas viesse toda a minha vida Eu estou pronto, mas quem disse, quem disse, hoje eu estou com 22 anos Olha aí, já estou na igreja de novo É assim que Deus vai, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja Eu coloquei, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja Ele cresce toda essa mensagem, Euöhöia Quando eu estava entre elaborando em Paios e Filhos Eu passo de ela hoje, eu fui aprendendo muito, eu fui aprendendo muito Tinha hora que eu parava, a palavra dia e Deus?! Com o seu amor errando, quando eu comecei a imaginar uma situação Em Paio, com um Filho, aquele pai Homos que quis dizer Aquele Pai e filho que está perdido no mundo das plotes, que está perdido neste mundo E o pai sempre tá na igreja O pai sempre tá ali intercedendo Falando que eu não tinha que irão te quitar Deus do Senhor me prometeu Deus do Senhor prometeu, o pai tá ali E o filho tá lá Muitas vezes chega uma pessoa e fala Desiste do teu filho, não tem jeito mais Não tem jeito mais Chega mais um, mais dois, mais três Chega uma multidão pra falar que você desiste E sabe que você fala, não, não, sabe por quê? Esse é o amor do pai para o filho O amor de Deus é disparado Muitos não acreditam Muitos não acreditavam em nós Muitos é que tão aqui Mas o que Deus fez? Deus lavou Deus transformou Ele tem um Ele tem um poder Ele tem poder Ele tem poder Todo poder está na mão dele